Pokémon GO, um verdadeiro sucesso mundial que está chegando ao Brasil, mas muito cuidado, você pode estar sendo observado. Olá, bem-vindos novamente, eu sou o Pablo Peixoto e esse é o Teorias da Conspiração, o programa onde mostramos verdades que eles não querem que você saiba, antes do nosso programa, a tradicional mensagem do Sr. Picles para vocês. Olá, terráqueos, você quer saber tudo o que está rolando no mundo do entretenimento e da cultura pop? Então você precisa conhecer o Nossa News, o quadro do canal 4 Coisas que fala sobre as notícias quentes da cultura pop. O Nossa News vai ao ar toda quinta-feira, não perca. É isso aí, se você quer saber o que realmente aconteceu no atentado que matou Lady Di, clique aqui. Mas, por outro lado, você quer saber o que aconteceu com Marina Joyce, clique aqui. Mas se nada disso, se você está aqui para saber sobre a conspiração de espionagem global envolvendo o jogo Pokémon GO, você está no lugar certo, porque começa agora mais um Teorias da Conspiração. Aguenta aí. O novo hit dos videogames é uma operação secreta do governo norte-americano. Mas o que isso revela sobre nosso conhecimento digital? Tão logo o Pokémon GO foi lançado em alguns países, surgiram alertas sobre como o game da realidade aumentada da Nintendo invade a privacidade de seus usuários e tem acesso a informações pessoais, microfone, câmera e localização exata. A disseminação desses alertas cresceu, obviamente, não com a mesma popularidade do que os casos bizarros em torno do game. De assaltos em Pokestops, a caça de monstrinhos é em velórios. Mas o que ninguém percebeu é que Pokémon GO é, na verdade, um ambicioso instrumento de espionagem global lançado pela CIA em parceria com outras agências de inteligência. O aplicativo é um artifício criado pelos Yankees para entrar em nossas casas e fazer uma devassa em nossas vidas. O criador do jogo, John Hank, também fundou uma empresa chamada Keyhole Inc., um projeto de mapeamento de superfícies que tem como patrocinador uma empresa ligada à CIA. Essa Keyhole foi patrocinada pela empresa In-Q-Tel, que desenvolveu 3D Flyby, imagens de edifícios e terrenos a partir de dados geospaciais coletados por satélites. O nome Keyhole foi uma homenagem aos satélites espiões Q-H, os primeiros lançados pelo Instituto Nacional Americano de Reconhecimento, que foi fundada pela CIA em 1999. A Keyhole, então, foi comprada pelo Google, que tem o serviço de mapas mais popular do mundo. A In-Q-Tel foi uma vez descrita como uma empresa de investimento estratégico independente que identifica soluções tecnológicas inovadoras para apoiar as missões da comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Até aqui, podemos ver que a CIA indiretamente poderia ter acesso a todos os mapas do planeta, só que eles ainda não conseguiam entrar dentro das casas. Faltava um serviço secreto americano, um elo com uma empresa capaz de romper a barreira final da privacidade, o acesso digital às nossas residências. No Pokémon GO, os jogadores que vivem a caça das criaturas, para coletá-las, treiná-las, precisam se deslocar até os monstrinhos, mirar com a câmera ao redor e encontrá-los sobrepostos à realidade na tela do celular. Para capturá-los, basta apontar o smartphone. Para facilitar o início do jogo, o Pokémon GO espalha alguns integrantes da turma do Pikachu ao redor do jogador. Se a pessoa estiver em casa, ela vai fazer imagens do quarto ou da sala. Aí é que está. É tudo o que a CIA precisava. Qual a necessidade de ligar a câmera para caçar um Pokémon? Não bastaria o jogador ir até a localização da criatura e ter essa localização verificada por meio de GPS? É fácil ver porque a CIA teria interesse no software por trás de Pokémon GO. O jogo utiliza a câmera e giroscópio do jogador para exibir uma imagem de um Pokémon, como se fosse um mundo real. Tais como o apartamento do jogador, seu banheiro ou seu local de trabalho. Um software como esse poderia, teoricamente, transformar milhões de usuários de smartphones em droides-sonda, que tomam em tempo real, ao nível do solo, metragem de suas cidades e casas, atingindo lugares como becos escuros e porões que os satélites, espiões e os carros do Google não conseguem alcançar. Todas as imagens registradas pelo usuário servem um grande banco de dados à disposição das agências governamentais. Há até um e-mail enviado por um diretor da CIA que fala na operação Pokémon GO para melhorar a moral pública. Para que a brincadeira funcione, Pokémon GO pede permissão para ter acesso à câmera do celular, à localização do jogador, ao microfone e aos dispositivos conectados ao smartphone. Pokémon GO deixa clara essa espionagem ao afirmar que poderão colaborar com a justiça caso seja solicitado, afirmando que podem oferecer qualquer informação sobre você que está sob posse ou controle deles. Em seus termos de uso, aquele que quase ninguém lê, a criadora do game afirma que coopera com agências do governo e com as companhias privadas. Itens menos nocivos, mas também invasivos, assustaram alguns dos mais desavisados. Não só isso, mas eles ainda falam que podem revelar qualquer informação a respeito de seus filhos, além do parágrafo 6, que vocês podem achar também que o programa não permite a opção do Not Track, Não Me Inspire, do seu navegador. Um deles diz que o Pokémon GO pode ter acesso à sua conta de e-mail para enviar mensagens automáticas em seu nome. Não custa lembrar, a internet foi criada no fim da década de 60 para interligar laboratórios de pesquisa. Sabe de quem eram esses laboratórios? Do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então muito cuidado quando você joga seu inocente videogame. Você pode estar sendo observado e enviando informações pessoais a departamentos de espionagem. Isso é incrível! Enquanto você está caçando seus pokémons, eles podem estar te observando. Passe esse vídeo para todo mundo, avise a todo mundo sobre isso. Lembre-se, o verdadeiro alienado é aquele que conhece a verdade e se cala. Eu sou o Papo Peixoto e esse foi mais um Teorias da Conspiração. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto